Oi gente, se inscreva no canal do meu parceirinho aqui, Bob, que tá incrível, hein? Valeu pessoal, é nóis. Valeu pessoal do YouTube, tamo junto. Fala aí pessoal, como é que vocês estão seus loucos? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Vamos começar mais um videozinho aqui hoje, um pouco diferente, como se fosse um vlogzinho pra vocês. Chegou a nossa tão sonhada placa, a placa de 100k. Vamos lá, eu vou pegar a placa aqui, galera. Antes de eu estar mostrando a placa pra vocês que chegou pra mim, eu queria agradecer muito vocês, todos de coração, que estão no canal. Muito comentário, a gente vê várias coisas no YouTube acontecendo ali com vários YouTubers grandes, com pequeno, quem tá começando. Em questão de monetização, em questão de várias coisas, galera. Pra quem acha que é fácil, mano, isso aqui é uma parada muito sinistra, meu. A gente passa praticamente o dia todo aqui, pra quem fala que quem entrar no YouTube não trabalha, mano, vocês não sabem o trampo que tem isso aqui. Ainda mais pra canal pequeno igual o meu, que eu não tenho editor, não tenho nada. Eu tenho que fazer o trampo todo, entendeu? Então a gente grava, a gente edita, a gente tem que quebrar a cabeça pensando num roteiro, pensando numa edição legal pra vocês aí. E pra quem me conhece, mano, eu gravo praticamente vida policial no meu canal. Eu comecei assim, tá? Eu me especializei em algumas coisas no GTA. Então eu trago alguns mods pra vocês, eu trago algumas coisas no GTA Vida Policial. E canal nenhum tem, eu falo isso com convicção porque eu assisto, eu acompanho alguns canais. Eu consegui tá montando um roteiro, então praticamente todos os vídeos que eu tô gravando agora, eu monto um cenário, eu monto um roteiro. Mas infelizmente, mano, o YouTube, cara, tá uma bosta. Essa é a real, tá ligado? Infelizmente, não chega. Um canal do tamanho do meu, as visualizações são ridículas que estão aí, pela quantidade de pessoas que tem. Então sim, cadê os inscritos? Os inscritos estão no canal. O YouTube simplesmente não entrega notificação pra galera, entendeu? O pessoal fala, pô, bom, você fez uma live, você fez um vídeo e nem chegou pra mim. Então sim, mano, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão no YouTube, tá? A nossa plaquinha chegou, ó. A plaquinha chegou, foi um sonho, um sonho realizado, uma conquista. Já passaram algumas pessoas aqui pelo canal que já me ajudaram. Se eu não vou citar nome, pessoal, é porque é o seguinte, eu acho que quando a gente cita nomes, tem gente que tá no canal comigo desde quando eu comecei e tá comigo até hoje, entendeu? Eu acho que assim, amigos, amigos de verdade, são aquelas pessoas que te ajudam sem querer nada em troca. Porque a pessoa te ajuda, porque ela gosta de você, porque ela se sente bem em estar do seu lado. Não aqueles filhas da puta que vem, te pede uma coisa, te ajuda e fala, pô, Bob, aquele dia eu fiz isso pra você, mano, aqui, ó, tá ligado? Eu não quero esse tipo de gente aqui comigo, mano, não quero, tá ligado? Então, às vezes eu prefiro fazer minhas coisas sozinho, sozinho. Às vezes eu prefiro fazer minhas coisas sozinho, galera. Do que tá acompanhado com traíra perto de mim. Ah, Bob, por que você não grava com ciclano? Bob, porque, cara, se você não tá comigo, é porque não representa, entendeu? Então, hoje eu tô aí, tô colhendo meus frutos, tô gravando com pessoas maravilhosas, com canais fantásticos. Só tenho a agradecer várias pessoas aqui, entendeu? Eu não quero citar nomes aqui no meu vídeo, pessoal, porque são várias pessoas. Isso, às vezes, chateia uns, chateia outros. Então, quem tá comigo até hoje sabe quem eu tô falando, que começou e tá do meu lado até hoje, entendeu? Aí eu tenho que dar graças a Deus a minha família de tá me apoiando, minha esposa, meu filho. São eles que veem a dificuldade que a gente passa aqui o dia inteiro gravando. Então, sim, muito obrigado a todos. Vamos abrir a plaquinha aí, mano, ó. A plaquinha chegou, mano, plaquinha sem carro. Vamos abrir essa porra. Ó, vou falar pra vocês, galera. A placa, mano, essa placa percorre pra caralho, velho. Vai vendo isso. A placa saiu da China, tá ligado? Da China, ela passou em umas quatro cidades diferentes na China. Depois eu tô lendo aqui porque eu tô vendo a rota, tá ligado? Que veio de FedEx. A placa da China, ela foi pro Japão, ela passou numa cidade. Não sei nem falar o nome dessa cidade aqui. Depois ela foi pra Oklahoma, passou nos Estados Unidos. Depois ela foi pra Mississippi também. Mississippi. Aí depois de Mississippi, ela já veio direto pro aeroporto de São Paulo. De Campinas, tá ligado? E de lá ela chegou aqui pra minha cidade. Então, velho, foi até rápido, mano. Eu tenho um contato legal no YouTube, um parceirão meu que tá comigo também desde quando eu comecei o canal. Me ajuda bastante aqui no canal. Então, assim, vamos lá, mano. Vamos abrir essa placa. E lembrando, galera, tem muita gente perguntando. Ah, Bob, você parou de fazer live no YouTube? Parei, galera. Parei. Eu não faço live no YouTube. Você sabe por quê? Eu perdi a minha essência no YouTube. Essa é a real. Eu não tava sendo quem eu gosto de ser. Eu não tava podendo me divertir. Eu não tava podendo brincar com vocês. Eu vou abrir uma live. Eu não posso ouvir uma música. Eu não posso falar um palavrão. Eu não posso interagir com vocês do jeito que eu gosto de ser. Então, galera, live todos os dias na Twitch. Vai tá embaixo desse vídeo a descrição aí, demorou? Live todos os dias. Eu não vou tá jogando só GTA. Lembrando, já comprei o Far Cry 5, entendeu? God of War tá vindo aí. Já tem a data, tá ligado? God of War. Então, galera, só vídeo top. Só jogos novos, lançamento. Tudo que sair, nós vamos tá trazendo pro canal. Então, assim, quem curte, eu vou tá tentando, galera, me organizar meus horários. Eu vou tá tentando fazer live às 10 ou às 11 da manhã na Twitch. De manhã, tá? E vou tá fazendo live à noite, às 10 horas ou às 11 horas também na Twitch. Então, eu aguardo todos vocês aí, demorou? Mano, e a zoeira tá top lá na Twitch. Não é por nada não, viu, galera? A zoeira tá insana, mano. Vamos abrir a plaquinha. Aguenta aí, mano. Aguenta aí que eu vou mostrar pra vocês aqui. Vamos só tirar ela daqui. Caraca, velho. Que top, mano. Que top. Vamos abrir aqui. Vamos tirar a monstrinha pra fora da caixa. Bora, galera. Agora é a hora da verdade. Vamos lá. Aí, vamos abrir a nossa caixinha do YouTube, moleque. Isso é louco, cachoeira. Nós é o bichão, mano. Olha isso aí, velho. Olha isso aqui, mano. YouTube. Paisa. Nós é o bichão, velho. Tá aí, galerinha. Vamos abrir agora? Vamos ver como é que é a nossa plaquinha? Que chave, cara. Que chave isso. Vamos lá. Vamos abrir todo mundo junto aqui, galera. Pra vocês verem aqui. Deixa eu só pegar aqui a caixinha do YouTube, moleque. Deixa aqui a caixinha. Olha aí como é que vem, galera. Ó. Vamos lá. Chegou a cartinha do YouTube. Fala, Batman. Olha quem chegou aí, galera. O Batman chegou aí, ó. Você acaba de realizar um feito que poucos criadores do conteúdo do YouTube já conseguiram. A incrível marca dos 100 mil inscritos no seu canal. Vem cá, Batman. Dá um salve pra geral. Pera aí, galera. Vem cá, soltão. Você vou me olhando aí, galerinha. Ó o Batman aqui, ó. Vocês estão vendo lá em cima, lá, ó. Dá um oi lá, cara. Manda um salve pra geral, lá, ó. Não fica com vergonha, não. Manda lá um salve pra geral. Manda lá aquele salve todo machucado de ficar arrumando confusão esse vagabundo, ó. Aqui é brigado, ô moço. Manda lá um salve. Dá tchau. Fala lá, galera. Vai lá no canal do Bob, na Twitch, lá. Se inscreve lá, ó. Cauta os lives bizarros. Vai lá, vai lá, Batman. Então, vamos lá, galera. Vamos continuar lendo aqui, ó. Vamos ler a nossa cartinha que o YouTube passou pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Você acaba de realizar um feito que poucos criadores do conteúdo do YouTube já conseguiram. É incrível. Marca de 100 mil inscritos no seu canal. Bom, esses 100 mil inscritos podiam estar assistindo meus vídeos, né, velho? Já ia ser um bom começo, né? Sabemos que os números do YouTube costumam crescer bastante. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mas esperamos que você não perca a noção da realidade por trás desse marco de seis dígitos. Com certeza. Cada uma das pessoas inscritas em seu canal gostou do trabalho que você realizou. Com certeza. Senão eu não estaria no meu canal. Você as inspirou, desafiou e divertiu. Com certeza, galera. Eu recebo várias mensagens super legais dos inscritos. Alguns comentários idiotas de gente... Cara, de gente invejosa que vem aqui. Você faz a porra do vídeo. O vídeo top. O cara vai lá e dá deslike. Então, mano, deslike... Guarda pra você, parça. Guarda o deslike pra você, mano. Vocês são muito dementes, velho. Você alcançou esse marco com trabalho duro, perseverança e provavelmente um senso de humor saudável. Essa conquista será a sua para sempre. Com certeza. Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento pelo seu trabalho com este prêmio prata para criadores. Um pequeno símbolo da nossa consideração e do nosso respeito. Sabemos que você não cria conteúdo esperando receber algo em troca. Com certeza, velho. Eu só quero o carinho de vocês. Mas é claro, isso aqui é um trabalho e a gente recebe por isso, entendeu? Não é só eu. Eu tenho várias pessoas envolvidas, amigos, equipe de gravação. Eu tenho que pagar energia, eu tenho que pagar a internet. Como é que é? Vou ficar aqui, entendeu? Então, velho... Né? É... Sabemos que você não cria conteúdo esperando receber algo em troca. Você o faz pela vontade de criar e compartilhar. Mano, eu amo o que eu estou fazendo. Vocês podem ter certeza, galera. E também porque encontrou um público que se importa. Estamos ansiosos para ver suas próximas criações. A marca de um milhão de inscritos pode parecer um pouco distante. Mas você está mais perto dela do que imagina. Estamos torcendo por você. Parabéns atenciosamente. Susan, não sei o que lá, no YouTube aqui. Galera, está aí a cartinha do YouTube. Beleza? Os criadores aí do YouTube, aí da galerinha. Agora vamos ao que interessa, mano. Vamos lá, ó. A nossa plaquinha, mano. Vamos abrir junto, galera. Vamos abrir junto todo mundo, ó. Não cai não a plaquinha. Caraca, velho. Caraca, mano. Top esse aqui, velho. Que massa, mancha. Nossa, não, pra você, velho. Que é muito top, velho. Na boa. Que massa, velho. Poxa, galera. Na boa. Acabou, galera. Eu só tenho que agradecer a todos vocês aí, ó. A plaquinha tá na mão. Tipo, é uma conquista, velho. É difícil a gente chegar aqui. A gente passa por muita coisa. Muito cara vagabunda. Muita gente invejosa. Que vem atrás da gente aí. Que procura. E, sabe? Você quer te sugar ao máximo. E quando você não fala um não. O dia que você tá ocupado. A pessoa mete o pé e fala. Vai lá. Mano, então, velho. Eu vou falar só uma coisa pra vocês, galera. É o que tá falando aqui, ó. Faz as coisas sem querer nada em troca, tá ligado? Tipo, faz porque vocês gostam. Eu tô sendo bem sincero. Eu gosto de fazer meus vídeos. Vou continuar. Vou trazer várias coisas legais pro canal aí. Só que... Tipo, sei lá, mano. Eu tava perdendo minha essência aqui no YouTube. Porque eu não posso fazer o que eu gosto. Não posso ser quem eu quero ser aqui. Não posso transmitir algumas coisas que eu gosto de fazer pra vocês. Então, eu só tenho que agradecer a todo mundo do YouTube. Vou continuar postando vídeos. Vai vir séries novas aí. Com canais grandes. Canais fantásticos. Eu só tenho que agradecer a todo mundo que tá me ajudando. Todo mundo que tá me dando um voto de confiança. Demorou. E isso aqui não é só meu, galera. Isso aqui eu vou arrumar um cantinho ali atrás pra gente colocar, ó. Isso aqui são de todos vocês que vêm aqui nos meus vídeos. Comentam. Ih, me dá mó força. E vocês tão escutando alguém gritando. É meu filho lá no quarto jogando no LOL, galera. O moleque é insano no LOL. Então tá aí, pessoal. A plaquinha dos 100 mil tá aí. Se Deus quiser. A placa de 1 milhão vai vir. Eu tenho confiança nisso. Eu quero essa placa pra mim. E eu conto com todos vocês. A plaquinha tá aí. Vou deixar na descrição meu canal de lives. Na Twitch. Demorou. Passa lá. E, mano, tenta fazer o bem, galera. Vamos todo mundo se ajudar. Vamos ser felizes. Vamos ser amigos. Gente invejosa. Gente vagabunda. O que mais tem por aí, tá ligado? Então, se afasta desse tipo de gente. Eu prefiro andar sozinho do que andar mal acompanhado, entendeu? Então, hoje eu tô colhendo os frutos de tudo isso que eu fiz. De tudo que eu conquistei, entendeu? Tá aqui, ó. É só o começo. Demorou? Então, um beijo no coração de todos vocês. Vocês são especiais pra mim. E vocês não tem ideia. O tanto que fazer uma live, o tanto que poder rir e brincar com vocês foi divertido. É... Cara, muito obrigado. Eu amo todos vocês. Fique com Deus. Oi, gente. Se inscreva aí no canal do meu parceirinho aqui, Bob. Que tá incrível, hein? É nóis. Valeu, pessoal. É nóis. Valeu, pessoal do YouTube. Tamo junto. Tchau.